Quero você, como as águas precisam do mar Para o US Racer, essa música, eu posso oferecer 1.000 dólares 1.000 dólares Vou dizer, qual o grande problema da vossa nova, na minha opinião? Se ele pegar essa música aí, dá um UÁ! Quer saber? Vamos para Nova Orquim na marra É na merda que a gente cresce Joaquim, meu amor, seu momento é esse Davi, você está pegando em comida e não lixo ao mesmo tempo? O lixo aqui é rico Tem que ligar para o Viu Viu o que você está falando com aquele que comeu o seu tibiu? Mas tem uma notícia boa Fechamos com o Jazz Club Eu estava preocupado com você, cara, onde é que você estava? No céu Olha pra mim E verás quanta coisa ocultei É já registrado no meu nome Mas a letra é nossa U.S. Imigração Deixe eu ver seu passaporte, por favor Você sabe que esse sonho de ganhar a América pode virar um pesadelo Me tira do seu caminho Por isso mente pra mim Vai ser bem melhor Saber que... Não preciso viver isso Tô apaixonado, porra Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que tem Você quer mesmo que eu vá embora? Me deu Se você insistir em classificar